Todo carinho do mundo É um troféu, um presente divino que veio do céu E eu não consigo ficar sem você O teu abraço me aquece e me faz descansar Com o mundo em seus braços eu posso sonhar Por isso eu não quero ficar sem você Eu e você somos peixe e rio Somos assim cobertor e o frio O nosso amor é bonito e brilhante Sem comparação E eu não me canso de dizer te amo Se estou distante é teu nome que chamo Tenho seu nome gravado aqui dentro do meu coração A minha vida está colorida Porque eu te amo Meu rosto brilha no espelho e reluz Porque eu te amo Sei que foi Deus quem te trouxe e me deu Fez você assim O nosso amor é a felicidade brilhando em mim Eu e você somos peixe e rio Somos assim cobertor e o frio O nosso amor é a felicidade brilhando em mim O nosso amor é bonito e brilhante Sem comparação E eu não me canso de dizer te amo Se estou distante é teu nome que chamo Tenho seu nome gravado aqui dentro do meu coração A minha vida está colorida Porque eu te amo Meu rosto brilha no espelho e reluz Porque eu te amo Sei que foi Deus quem te trouxe e me deu Fez você assim O nosso amor é a felicidade brilhando em mim O nosso amor é a felicidade brilhando em mim O nosso amor é a felicidade brilhando em mim Eu te amo Amém.